Fala aí, galera. Tudo bom com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Seto Nulo. E hoje, a linda, a princesa, Leia. Como eu esperei por essa peça, pessoal. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Demorou bastante, mas chegou. Que felicidade, cara. Sem mais delongas. Sem mais delongas. Se vocês quiserem entender a história, assista o vídeo do Luke Farmer, beleza? Caixa de Star Wars não tem muito o que esmiuçar. Vamos abrir tudo pra abrir essa peça, cara. Eu quero ver o estado da roupa, se a roupa tá amarelada, se não tá. Eu quero ver como é que tá isso aqui, cara. Lembrando, Sideshow Exclusive. Beleza? Let's go! Já começamos de uma forma inusitada, né? O manual aqui. E tem um negócio aqui por cima antes da arte. Backdrop, cara. Backdrop gigante, cara. Gigante. Caramba, velho. É o lugar da cena onde ela envia a mensagem pro R2-D2, cara. Putz, eu vou botar isso no meu expositor. Meu Deus do céu. Olha isso, guys. Muito massa, cara. Muito massa, mano. É a primeira cena do filme que ela aparece, né? Curti demais, mano. Meu Deus. Olha a qualidade, né? Ruim da imagem. Semelhante a como era na época, cara. Isso é... Caramba, não sei se vocês curtem isso, mas eu adoro, cara. Beleza? Amei, amei. Curti pra caramba isso aqui, mano. Já ganhou ponto pra caramba com isso aqui. Agora a gente vem com a arte linda, né? Da Leia. Justamente, ó. Fazendo a cena, né? Que ela envia a mensagem pelo R2-D2. Aqui tá a Estrela da Morte. E aqui a Leia. Tentando fugir. Leia Organa. Que massa, né, cara? E aí a gente vai... Vou poder montar. Estou bem próximo da trilogia inicial da Dush Taos. Estou muito feliz. Bom, guys. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem muito o que se esmiuçar. Vamos dar uma olhada aqui. Já gostei pra caramba de como que tá a roupa dela, cara. Delícia. 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 Beleza? Ball joints extras. Bem pequenininhas, cara. Estilo feminino, né? Top demais. Massa. Só vem três mãozinhas extras, guys. Olha aí. Só três mãozinhas extras, né? Duas mãozinhas semi-abertas aqui, ó. Fazendo pá. E uma mais fechadinha pra colocar a arma. Tá? Sem unhas pintadas. Sem muitos detalhes, né? Tá bom? Ok. Aqui a gente tem uma arma. Que é um blaster. Esse blaster aqui, ó. Bem bonitão, né? Com cano mais longo. Pera aí. Esse blaster aqui, ó. Bem bonitão. Com cano mais longo. Curti pra caramba, velho. Bem diferente, né? E a qualidade é muito boa, tá? Uma qualidade, assim, com os detalhes bem trabalhados. Também tem uma outra arma que, basicamente, são as armas dos troopers, ok? As troopers é quem vem com essas armas aqui, tá? Essas armas aqui, ó. Em algum momento ela rouba, né? A arma dos troopers e faz uso. Então, por isso que ela vem com uma arminha dos troopers. Arranquei aqui a minha leia. Adorei a roupa, cara. Não tá amarelada. Linda, linda, linda. Vou baixar um pouquinho aqui o capuz pra poder retirar os plastiquinhos. Vamos tirar plastiquinhos pra poder mostrar com mais calma. Let's go. Pronto, guys. Plastiquinhos arrancados. Que coisa linda, guys. Olha essa headscut. Que linda, cara. Que linda. A Lea Bespin é linda, mas essa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como eu queria essa peça. Olha a roupa, cara. Branquinha, branquinha. Aqui no capuz tem arame pra gente poder organizar aqui, tá? Na parte de trás, se a gente quiser deixar ela sem o capuz. Beleza? Acho que a única coisa, cara, que eu tô vendo aqui nessa peça. Eu, sinceramente, achava que essa peça era lacrada. Mesmo sabendo que ela não era. É esse pequenino detalhe aqui na bota. Que eu acho que se eu der uma limpada, vai sair. Vamos dar uma esmiuçada aqui nas articulações dela? Vamos colocar ela pra olhar pra baixo. Ela olha muito pra baixo. Muito pra baixo. Olha pra cima. Olha muito pra cima. O pescoço acompanha, tá? Articulações abrindo os braços aqui. Abre bem pra caramba, como vocês podem ver, tá? Articulação borboleta. Tem, ok? Articulação de braço. É dupla. E ball joints na mão, como vocês podem ver aqui. Articulação de tórax ou abdômen. Tem no abdômen, tá? E mexe bastante bem pra frente. Abertura de pernas. Limitação. Por conta da saia, do vestido, né? Mas abriria muito mais. É tanto que pra frente vai abrir pra caramba. E aqui a gente já consegue ter acesso à articulação do joelho, que é dupla. Beleza? Botas. Corino, cara. Corino branco. Tem que ter cuidado, tá? Ele mexe aqui, ó. Nem vou mexer muito, cara. Odeio, né? Quando é corino. Vocês já sabem disso. Mas é o que a gente tem. E pra ser sincero, ficou bastante bonito nesta peça. Guys, a gente não tem muito o que me esmiuçar nessa peça, não. Praticamente já demonstrei tudo pra vocês. A única coisa que ficou faltando foi a base. E a única coisa que veio faltando foi a plaquinha da frente. Que pena. Eu não sabia. Depois eu vou até conversar com o vendedor pra ver se ele consegue encontrar pra mim. E aqui o encaixe, né? Pra gente fazer a apresentação da nossa Leia Organa, né? Percebam que a forma de segurar a haste é pela cintura. Não é em formato de U, tá? É algo nesse sentido. Ok? A gente vai subir e organizar da forma que a gente achar melhor. Agora eu vou deixar ela preparada pra apresentação final. Bom, guys. Então tá aí nossa princesa Leia, né? Clássica. Linda, linda. Que personagem linda. E assim eu vou construindo cada vez mais os meus personagens femininos na minha coleção. Pena que só vem três mãozinhas extras, duas armas, né? E o pack aqui de ball joints. Deveria vir algumas coisas a mais, na minha opinião. Mas já que é isso, é isso. E olha que é exclusivo do Sideshow, viu? Bom, se vocês gostaram, guys, se inscrevam no canal, largam o joinha e deixem um comentário. Beleza? Valeu, guys. Fui. Fui. Muito feliz. Fui. 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 Fui.